E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas grifes certeiras Olha só, estamos na Rockets novamente, quer dizer, estamos novamente não, né? Eu estou aqui novamente Eu? É a segunda vez Você é a segunda vez, ó É porque eu sou sócio da Rockets, ninguém falou, enfim, veio nos fazer gravações especiais para a NVIDIA, amor Ela falou mal de mim, ela só falou mal de mim Não falei nada, só menti As pessoas que acompanham o canal da NVIDIA vão ver eu sendo humilhado pela minha namorada, estou ofendido Que absurdo Enfim, olha que legal, eles vão gravar agora algumas imagens, ali é a Bia, apresentadora do programa Eu vou colocar o link do programa na descrição e você pode assistir, eu recomendo que você vá lá Porque ficou bem legal, a gente gravou com o Chats que está ali também, a Truta Verde está ali, a equipe de produção Dá tchau Truta, Truta sem máscara, enfim, estamos na Rockets, blogzinho rápido só para mostrar mais ou menos como estão as coisas Cara, deixa eu mostrar um negócio incrível para vocês, eu vou tomar cuidado para não atrapalhar a gravação, amor, já volto, tá? Cuidado, tem um pessoal aqui que não dá para confiar muito, né Truta Verde? Olha isso que foda, porque já é legal jogar essa bagaça no Oculus Rift, GTA, em três monitores, mano A placa A980 tem um negócio que chama, sei lá o que, Shadow, whatever, não sei E se liga aqui atrás de mim de novo, o Franklin no meio e as visões periféricas, vou mexer no mouse para vocês verem Ó, louco, né mano? Enfim, o programa eu acho, eu não sei se já saiu no ar Eu vou lançar esse vlog só quando o programa da NVIDIA estiver no ar Aí vai ter o link na descrição para vocês verem E eu dando uma sova na minha namorada no Street Fighter Puta, só porque não pegou que eu ganhei, eu sabia que ia fazer isso Não, é que você ganhou, é que eu deixei ela ganhar Enfim, estamos na Rockets, como sempre, né, se você vier aqui também, lembra de falar para o Truta me ligar Que às vezes eu colo aí, a gente fica trocando ideia Ó, que da hora, ele está me dando uma touca nova, sério, obrigada Ela já é presente, eu só estou falando para você ficar mais bonito Calma, ficou bonito, não, ficou feio, agora ficou bonito, ó É do Marvin, como é que é o nome? É o Marvin, né? É o Marvin, Marciano O Marvin é Marciano Ai, ai, amor Não dá para ver Mas não dá para, mas é que assim não dá para me ver É que a cabeça é muito grande, você viu que não cabe a touca, né Essa é a real Tem boné e tal, minha mãe tem que pegar a capa de caminhão, tá ligado Enrolar assim, é triste Tem aquele chapéu de caixa d'água lá Exatamente, aquelas capas e tal Caixa d'água É, exatamente Que bom, né Enfim, gente, o seu Twitter também está na descrição O seu tweet ou o seu YouTube? O seu tweet, o seu tweet dele Então, vai estar aí na descrição também Cliquem nos links, então é legal, beleza? Então é isso aí, pessoal, um beijo Dá tchau, amor Quem ganhou o amor no Street Fighter? Eu Só fala, não, não mente Não mente, está filmado Tá, vai lá no canal do NVIDIA e vê se ela ganhou Nós Como que é o nome dele? Tem que usar ele de testemunha Ele viu O Thiago O Thiago O Thiago aqui Thiago, eu não ganhei Testemunha, ganhou O quê? Nossa, isso é um absurdo Eu não sei o que vai sair da edição desse programa Eu estou assustado Enfim Bia, dá um tchau Foi É nóis, gente Beijo